Vai Fala galera, esse era aqui, mano Seguinte, hoje corrida GTA aqui no canal Tô com meu parceiro, o Cavacão Fazendo uma corrida que ela está muito Mais, muito mal feita Mas como você sabe isso, estéreo Você já até custou a corrida antes? Estamos com o hábito do lipão agora Mano, o cav... Na verdade, essa aqui já é a segunda tentativa de gravar A primeira, a gente tava vendo se os checkpoints estão certos Na verdade, vocês vão ver que os checkpoints estão errados Olha isso Todo mundo que tá fazendo já é a segunda vez Tá galera, pra não roubar pra ninguém Tá todo mundo aqui fazendo, é a segunda vez Essa aqui é a repetição Da puta Aí o nego já vem como? O nego já vem dando no carro pro carro rodar Galera, é o seguinte A gente fez essa corrida pra ver se ela era gravável A corrida é legal? É legal Só que o checkpoints tá todo cagado Você vê, ó Eu vou pular a rampa aqui E eu passo a porta do checkpoints, eu vou brecar Por que que eu vou brecar? Ah, eu fiz merda Aí, a merda que eu fiz Eu já fiz merda já Mas aí que tem uma rampinha aqui que vai me salvar Aí, ó Aí eu já vou Pum, pegar o checkpoints aqui O nego vai ter que voltar pra pegar o checkpoints E eu não Apesar que o nego já... Ai, 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 ai O nego já rasgou o pau lá pra frente, viado Olha aí E a corrida pede T20 Por que pede T20? Não sei Eu falei Eu falei Eu tô de T20 Ih, eu bati no bagulho do bombeiro ali, velho Ai, vai, 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 vai Mano, olha que ridículo de estombar um carro no GTA, mano Tá muito difícil Obrigado, filho da puta Mano, olha isso Que ódio, mano Nossa, mano Galera, larga a mão de Telma de porco, gente Vai ter 20, vai ter 20 Vai, filho da puta Sai, 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 sai Ah, mano Vai tomar no cu, velho Carro amarelo desgraçado, velho Você não pode xingar Não, não é que eu não posso xingar, não Filho da puta Ainda ficou carregando Foi o último a carregar Esse arrombado Ixi, eu acho que eu bati no você, Steph Foi sem querer Se foi eu, foi sem querer Foi você, Cavaco Tô vendo aqui, mano Não, mas foi sem querer, mano Eu juro Agora eu tenho que rezar pra dar certo Aí, aí, vai Aí, mano Cadê a ponte, aqui, ponte, velho Cavaco, vai tomar no cu, mano De novo Estério, foi sem querer Foi sem querer, meu pau, mano E não pegou a cheque ponte Mas a culpa não é minha A culpa é do cara que fez a corrida Então, xinga ele aí, Estério Mano, na areia O carro vai muito lento, mano Vai, garra pra caralho Você tá com o pneu off-road? Não É, então Eu me dou um pouquinho melhor na areia aqui Porque eu tô com o pneu off-road Ai, não Não sei Mas é muita pouca coisa melhor, viu Porque aí depois no reto Tá ligado? O carrão fica agarrado, né? Cavaco, você tá me roubando, mano Não, não tô te roubando, Estério Para com isso, gente Caralho Olha esses checkpoints Olha esses checkpoints, mano Meu Deus do céu Não, esse checkpoints tá ridículo, gente Aí o que eu vou fazer? Eu não vou pular rampa aqui Porque eu já tô ligado Se eu pular rampa aqui, dá merda Então eu vou vir aqui, ó E, ó Vou pular aquela rampa, ó caralho Eu já vou pular Tá pulando rampa não, Cavaco? Não Aí, aí Tem que bater, né? Quem é? Andreato Ah, mano Sai daí Desgraça Vai dormir Vai pra escola O Andreato me mandou uma mensagem hoje Olha se tem cabimento Eu vou pôr aí na tela Pra vocês verem Não fui nem pra escola Pra gravar as corridas hoje Ó A galera que não for pra escola Pra gravar a corrida Eu vou dar um banho do canal, gente Ah, mano Na moral, velho Isso, Cavaco Vai narrando aí Vai narrando aí Vai narrando aí Não Eu não quero narrar mais não Por quê? Porque me jogaram pra fora da pista Aí eu já tô Olha o carro amarelo Filho da puta, mano Ele quase me fodeu Quer dizer O carro amarelo, na verdade Ele me fodeu Eu não queria falar nada, não Mas ele me fodeu Ah, não, não, não Aí, boa Boa Não roda, não roda Ah, velho Porra, eu tava indo tão bem Eu tava empaio Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vambora Tava em quarto, Cavaco Quarto tá em quê? Agora eu tô em sétimo Aí, o carro amarelo aqui na minha frente Roda ele, Stébio Roda ele, na moral Roda ele Mas roda ele Um raio Ah, ele errou, eu acho Aí Errou Natureza marcou ele Vambora, filhote Vambora Vambora, filhote Vambora, filhote Vambora, filhote Ah, onde tá o amarelinho? Onde ele tá? Tá no limpo Ele tá aqui Onde ele tá? Ele tá aqui E agora? Vai, 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 vai Agora eu vou fazer o mal a ele Ih, acabou Acabou Ainda passei um Será? Não Ah, não, velho Ué, cadê o checkpoint? Cadê o checkpoint? Cadê o checkpoint? Eu tava em quarto Nossa, mano O que é isso? Ridículo Mano, na moral Essa corrida é ridícula Não joguem ela Mano, eu Galera Deixa like no vídeo Mano, não joguem essa corrida Eu fiquei Eu fiquei em quarto Eu vou tomar INC por causa desse filho de uma puta Arrombado Não tomei INC não Mano, cheguei em sexto Sei lá que porra que eu cheguei Deixa o like no vídeo aí Deixa o like aí, mano Tamo junto Valeu Falou